Vamos já! Vamos já! Eu não tô pulando! É, mas só pulando! Não, pro outro lado! Não, mas não assim! Assim, ó! Não, mas pro outro lado! Segura aqui! Grava, grava que eu quero ver a gente cair! Grava! Pior que não tem foto não! Tá filmando? Não! A cabeça aí, gente Eita, dá um rapaz Vai muito pra frente que é fundo Eita, dá um rapaz Quer filmar? Não, mas os dois pés assim não, é assim Não, assim não, desse jeito não É os dois pés assim, é isso aí Puxa, puxa Puxa, puxa 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 Puxa